Então, eu adicionei o datasheet do microcontrolador aqui, do PIC 18F4520, que é o que a gente está usando aqui de exemplo. Eu estava dizendo o seguinte, né, pessoal? Sempre, qualquer projeto que vocês forem fazer, que envolva algum CI, não só CI, né? Qualquer elemento ali, é imprescindível aí que vocês deem uma olhada no datasheet dos elementos, principalmente se for microcontrolador, tá? Aqui a gente tem muita informação, né? É uma fonte aqui que trata de todos os periféricos, desde lá das memórias, né? Eu uso muito o datasheet também para basear minhas aulas, tá? Então, vocês olhem ali, são 412 páginas esse microcontrolador. É muita coisa mesmo. E qualquer dúvida que vocês tiverem de hardware, né, vale a pena vir consultar o datasheet, tá? É uma fonte de informação, digamos que seria a principal fonte de informação aí do microcontrolador. Tá bom? De outros seis também, né? Está lá com o aplicador operacional, ou qualquer outra coisa, sempre tem que estar de olho ali no datasheet. Então, na aula de hoje, a gente vai falar aí de interrupções. Interrupções e timers, tá? A gente vai ver que diversos periféricos possuem interrupções, né? A gente vai ver algumas, mas é ao longo do curso. Quando a gente tratar de alguns periféricos, a gente trata especialmente da interrupção dele. E vamos falar de timers, que tem duas funções aí nos microcontroladores. Função de temporizador e função de contador de evento externo. Então, é importante a gente diferenciar essas duas possibilidades que a gente tem. Aqui, então, na aula de hoje. Vou fazer uma revisãozinha aqui das portas digitais, né, que foi o primeiro tema da prática 1. Vamos falar de interrupções, dos timers, prática 2. Então, aqui, portas digitais. A revisão é a seguinte, né? Como eu vou saber se ela é entrada ou saída? Um pino lá digital, tá? Então, vocês têm que lembrar, para qualquer pino que eu for usar como entrada ou saída, eu vou ter que configurar o registrador TRIZ daquela porta, tá? E aí, é indicado usar a TA. Pelo menos, eu faço assim, né? Na hora de configurar um registrador TRIZ da porta A. Eu sempre coloco aqui, na forma binária, que aí eu consigo escrever aqui, né, visualizar de forma mais clara, quem vai ser entrada e saída, né? Desde o pino aqui, menos significativo. Por exemplo, porta A. Se for lá o pino A0, né? Vai ser o bit menos significativo. Então, ele vai do 0 até o pino 7, tá? Então, se o pino 0 for saída, você vem cá e põe 0. Agora, se o pino 2 lá da porta A for entrada, põe 1. E assim por diante. Se o último pino for a entrada, põe 1, tá? É muito comum, depois disso, a gente zerar as portas, né? E aí, sim, entra lá no loop infinito. Aqui, pessoal, tem um outro registrador, né? Que é relacionado com as resistências de pull-up que existem na porta B. O que é resistência de pull-up? Se a gente monta aqui um circuito de botão, em qualquer porta do microcontrolador, o circuito, geralmente, ele é assim, ó. Ele tem uma resistência de pull-up, tem a chave, você vai pressionar, e aqui o terra. É pull-up porque ele joga o sinal desse, essa resistência aqui, né? Ela joga o sinal desse barramento para os 5 volts, tá? Quando eu pressiono aqui o botão, a porta aqui vai para o nível lógico zero, certo? A resistência, ela é necessária, porque se não, se eu pressionasse o botão, eu estaria curto-circuitando a alimentação com terra, né? Estaria estragando aí a plaquinha, tá? Qual a vantagem de ter uma porta com resistência de pull-up interna? A vantagem é essa aqui, ó. Ao invés de você precisar sempre, para cada botão, de ligar o barramento aqui, no caso 5 volts, a uma resistência, essa opção aqui da resistência ligada ao barramento nível lógico alto, ele já está dentro do microcontrolador. Vamos supor que aqui fosse RB0, tá? Então, RB0 continua aqui. Só que eu habilitando via firmware, né? Colocando esse registrador aqui, ó, habilitando o registrador via firmware, eu consigo habilitar esse hardware aqui, ó, interno no microcontrolador, lá dentro. E agora, para eu fazer meu circuito de botão, fica bem mais simples. Eu só preciso do botão e do terra. Pensa lá, vou fazer 8 botões, ou um teclado matricial, que tem até mais de 8, né? 12 botões. Para cada botão, eu ia precisar de uma resistência de pull-up, né? No teclado matricial é um pouquinho diferente, a gente vai falar disso. Mas, se fossem 8 botões, numa porta inteira, ia precisar de 8 resistências, e na placa a gente ia precisar furar, né, os locais para colocar essas resistências, e também levar a trilha de 5 volts para cada resistência dessa, tá? Então, habilitar a resistência de pull-up interna facilita a vida, né, para a gente fazer interface com botões. Tranquilo? Aqui está um código simplesinho, a gente já fez isso na aula anterior, né? Eu estou só aqui, fazendo esse LED aqui, esse LED, eu estou acionando esse LED, vamos supor que ele esteja aqui na porta LB0, no LAT, né? É o detalhe que eu disse para vocês, quando é saída, aqui a porta B e D, está tudo como saída, né? A representação aqui está hexadecimal, tá? Se fossem decimal, era zero, né? Em hexa, zero, zero. Em binário, zero B, oito zeros. Tranquilo? É, aqui eu zero as portas, aí é uma indicação que eu via ter um datasheet, tá? Vocês podem conferir isso lá depois. Nos exemplos que tem lá, eles eram tanto registrador porte, quanto registrador LED, tá? São registradoras associadas às portas, e a indicação também é a seguinte, se for usar, aqui no código já, uma leitura de uma entrada digital, aí você pode fazer a leitura do porte, registrador porte. Agora, se você for acionar uma porta, se você for acionar uma saída, né, se você for manipular uma saída digital, aí o indicado é usar o registrador LED, tá certo? Você está lá no datasheet. Então, aqui eu estou só acionando, né, tanto o pino B0 quanto o D1, né? O código aqui está meio sem sentido, né? Era legal pôr aqui um, pelo menos aqui um delay e fazer isso aqui ficar ligando, desligando, ficar piscando, né? Como se fosse um hello world lá para delay milissegundos. Podia pausar aqui um segundo, apagar, levar todo mundo com zero, dar outro delay, isso aqui vai ficar no loop infinito, né, o tempo inteiro, tá? Aqui tem uma outra função, ó, que limpa o registrador do watchdog timing. Hoje a gente vai descobrir a função disso aqui, ó, por que desse comando aqui, tá? Aqui está o exemplo, né, que eu quis fazer ali anteriormente, né? Aqui sim, eu estou piscando, é o exemplo anterior com esse passo a mais. Estou fazendo piscar aqui, tanto um LED, vamos supor aqui no pino B0, e se eu ligasse um outro LED aqui, ó, né, num outro pino, coloca a resistência para limitar a corrente do LED, então ele está no pino B0 e no pino D0, tá certo? Acho que esse código tem um probleminha, tá? Se vocês forem rodar ele, está faltando a palavrinha letbits.lb0, né? Então, desculpa, não é que tem um probleminha, foi minha interpretação aqui que foi errada, tá? Na verdade, vocês estão vendo que eu estou escrevendo diretamente aqui no registrador let, ó, nele inteiro da porta B, eu não estou selecionando nenhum bit, tá certo, gente? Então, na verdade, ele está acionando todos os bits da porta B, os oito, e todos os bits da porta B, todos os oito, é como se eu tivesse aqui um exemplo para ficar piscando, 16 LEDs ligados ali ao meu microcontrolador, tá bom? Só exemplo, assim, didático mesmo, para fim didático, para a gente entender melhor aqui, e habituando melhor aqui com esses registradores, né? Aqui já está um exemplo de condicionar, né? Eu estou colocando agora o meu botão 1, eu chamo BT1 aqui, né? Então, ele está ligado no pino B0, está vendo agora o B0, o TRIZ aqui, né? O menos significativo lá, referente ao pino B0, ele é entrada, e não mais saída, tá? E estou ligando o meu LED no pino B0, certo? Então, a porta D, ela é toda saída, aqui em hexadecimal, todos os pinos como saída. Aqui vocês esquecem isso aqui, ó, tá? Vou até arrumar isso aqui, né? Não são todos como saída ali, não. Na verdade, aqui, o primeiro pino, né? Ele é a entrada. Voltando aqui. E aí, pessoal, outra dica aqui, né? A gente pode dar nome a esses pinos, né? Então, com define aqui, ó, hashtag Ldefine, eu consigo falar, associar no meu código. Sempre que eu escrever BT1, ele vai estar associado a esse registrador. Sempre que eu associar, sempre que eu escrever LED1, ele vai estar lá buscando, né? Na verdade, letdbits.ld0, vai estar se referindo ao pino D0 da porta D, tá certo? Então, fica mais fácil aqui o código, né? Mais limpo para a gente escrever o código. É útil usar aquilo ali. Então, eu testo se o botão é igual a zero, eu acendo o LED. Se não, o LED está apagado, tá? E aí, vocês observem aqui, ó, e para esse código, para essa configuração de hardware, né? Eu também deveria habilitar a minha resistência de pull-up para esse circuito de botão aqui, ó. Vocês estão vendo que não tem resistência nenhuma, né? Então, é aquele caso que eu acabei de dizer para vocês. Você tem que habilitar a resistência de pull-up e ela vai estar aqui interna, no microcontrolador. Você habilita ela internamente. Ela serve para fazer esse restante aí do circuito do botão. Tá? Então, o botão sem estar pressionado, o pino está em nível lógico alto. Se o botão for pressionado, ele vai para zero, aí acende o LED. Tranquilo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre as interrupções, pessoal. E depois, vamos passar para os timers, né? Acho que todo mundo tem uma ideia boa aí do que é interrupção, né? Então, a interrupção, ela é usada para interromper imediatamente o programa, para a gente tomar atitudes rápidas. Tá certo? Então, o que que acontece? Como é que funciona esse mecanismo, né? Vocês estão vendo ali que sempre no código nosso, ele tem um loop infinito, né? É uma abordagem aí de fazer programas com microcontroladores, principalmente de 8 bits, tá? Então, tem essa abordagem do loop infinito. Outras abordagens, a gente tem a máquina de estados, né? E também a gente pode trabalhar baseado em eventos, que é uma outra abordagem, né? Esses eventos, geralmente, a gente está se referindo aí a interrupções, tá? E uma quarta abordagem mais bem elaborada, né? Para aplicações também mais complexas e que tem ali criticidade de tempo, seria usar um RTOs, né? Um sistema operacional de tempo real. Só que aí você tem que verificar um microcontrolador adequado para se instalar aquele sistema operacional, tá? Não é o caso aqui para os microcontroladores de 8 bits. Esses 18F, né? Eles têm até algum recurso que favorece, mas na hora que vocês forem instalar lá um free RTOS mesmo, vocês vão ver que vai ser possível ele executar poucas tarefas e o tempo de execução das tarefas vai ser relativamente grande, tá? É possível, mas eu acho que, de repente, já era melhor pegar uma plataforma mais poderosa, mas cai naquilo que eu disse na primeira aula também, né? Tudo depende dos requisitos da sua aplicação, tá bom? Aquela história de matar a formiga com a bazuca, né? Não faz sentido também eu usar um RTOs aí com arquitetura 32 bits para ficar ligando LED, fazendo leitura de sensor analógico, né? Enfim, mandando aquilo ali via serial. A gente dá para fazer isso tudo com 8 bits aqui, com essa abordagem de loop infinito. Então, assim, eu vou ter um loop infinito, meu código vai estar sempre funcionando aqui, né? Sempre rodando. Enquanto tiver energia para o microcontrolador, ele vai estar executando esse código. E aí, como que é essa abordagem aqui para trabalhar com interrupções, né? É sempre que aconteceu a interrupção, ele está aqui na linha 1, 2, 3, tal. Aconteceu a interrupção, você vai congelar o código aqui, né? Congelar seu programa. Ele vai salvar o contexto. O contexto significa que, nesse instante do programa aqui, ó, a CPU tinha um status, você estava selecionando ali um determinado banco de memória, da memória de dados, né? O programa counter tinha um valor, o registrador acumulador, o registrador W também tinha outro valor, tá? E para você prosseguir daqui em diante, você tem que saber esses valores. Então, a ideia é, eu armazeno o contexto, quando a interrupção ocorre, aí o código, ele é desviado, né? Para uma função de tratamento da interrupção, tá? Salveu o contexto, executa essa função aqui da interrupção, executa essa função uma única vez, na hora que ele sai da interrupção, dessa função de tratamento da interrupção, ele recupera o contexto para ele vir aqui e continuar de onde ele estava, prosseguindo para o loop infinito, tá? Essa função, né, que trata a interrupção, a gente chama de rotina ou serviço de interrupção, né? Rotina de tratamento ou serviço de interrupção, no inglês lá, ISR, tá certo? Ou Interrupt Handler, ali também é bem usado. Então, assim, as interrupções, elas podem acontecer devido a um evento externo, tá? O que é considerado externo aqui nesse controlador? Mudança, essa aqui é a interrupção externa, né, mais usada, né? A mudança num pino de entrada. Vocês vão ver que lá no RB0, a gente tem uma interrupção externa. Então, alterou o nível lógico daquele pino, o loop infinito para, salva o contexto, vou tratar aquele evento, né, de mudança de estado no pino RB0. Depois que ele tratou, né, que ele rodou o serviço de interrupção, ele recupera o contexto e volta para o loop infinito de onde ele estava, tá? Então, isso é usado para tomar uma ação de forma mais rápida, tá? O imediato aqui é meio que entre aspas, porque ainda assim, né, existe um tempo aí para salvar esse contexto, né, até executar a sua função, tá? Mas seria o mais rápido possível aqui, para o caso. Para comunicação serial, eu posso habilitar uma interrupção. Vamos supor, eu estou mandando uma informação do computador lá para o microcontrolador, né, através de um cabo aí, USB, por exemplo. Na hora que o microcontrolador recebe esse byte, se eu habilitar, eu posso habilitar uma interrupção, né? Sempre que ele recebe o byte, sempre que ele recebe alguma informação, ele para tudo que estava fazendo no loop infinito, desvia para a interrupção, você vai fazer uma rotina de recepção desse byte, o que você vai fazer com ele, tá? Serial, USB, módulo CCP, a gente vai ter aula disso ainda, vocês vão entender. O conversor AD também, a gente vai ter aula, vocês vão ver que a gente pode usar a interrupção para verificar se a conversão AD realmente ela finalizou, tá? É um artifício legal também, que a gente vai ver detalhes. Na aula de hoje, a gente só vai ver essa interrupção externa aqui. À medida que a gente for aprendendo os periféricos, a gente vai vendo ali como que usa a interrupção de cada um, tá? E também a gente pode ter eventos internos, né? O timer zero é considerado aqui um evento externo, a gente vai ver um evento interno, desculpa, a gente vai ver na aula de hoje, né? Como é que conta um segundo, por exemplo, com o timer zero. Então, ele é considerado interrupção interna. A escrita nas memórias também é interna, né? Se terminou de escrever na memória ROM, eu tenho a interrupção. E estouro de watchdog timer, a gente vai ver também para que isso, né? Como que isso funciona. Também é considerado evento interno do microcontrolador. E aí, pessoal, tem duas formas de tratar as interrupções. Uma forma que a gente vai usar aqui, que é a automática, tá? Vocês vão ver que não vai ser tão automática assim, né? Alguma coisinha a gente tem que fazer, tá? Mas também não é lá nível lógico baixo, não é lá em assembly, né? A manual, o programador tem que fazer tudo, tá? Existem vantagens e desvantagens, né? De usar a automática, onde o compilador vai fazer algumas coisas para a gente. Principalmente a questão de salvar e recuperar contexto, tá? Porém, vocês vão ver que a gente perde um pouquinho o controle, né? A manual te daria essa vantagem de maior rapidez, entender melhor o que o código faz. Então, aqui, né? De forma resumida. Automático. O compilador vai gerar parte do código do tratamento da interrupção, tá? Então, ele vai tratar ali de flags. Apesar de que aqui a gente vai ter que apagar a flag da interrupção, tá? Manualmente. Os registradores, a gente também vai configurar alguma coisa. Agora, o contexto. A parte de salvar e recuperar o contexto, o compilador vai fazer tudo para a gente, tá? Outros compiladores facilitam mais ainda a vida aqui do usuário. No caso nosso, a gente vai ter um trabalhinho ainda. Então, aqui, a única tarefa do programador é a construção da função de tratamento da interrupção, né? Mas aqui a gente vai ainda mexer um pouquinho com flag, configuração de registrador, igual eu vou mostrar no exemplo. Agora, manual, né? O programador tem que fazer tudo, tá? Ele tem que verificar flag de interrupção, chamada específica para tratamento de cada evento, configurar registrador, salvar e recuperar contexto, né? O que que seria isso? Ele tem que salvar o resultado do acumulador, o status da unidade lógica aritmética, e também registrador, seleção de banco ou de memória, e daí por diante. Ele tem que se incumbir de tudo, tá? Vantagem da interrupção automática, simplicidade. É o que a gente vai fazer. Desvantagem, né? Como aquilo é uma coisa, como se fosse genérica para atender qualquer situação de interrupção, tá? Então, certamente pode ter código extra ali, que para uma aplicação específica, a gente não precisaria dele. Então, pode gerar códigos maiores, né? Códigos maiores, tempo extra aí no tratamento da interrupção, tá? O tempo extra, né? Eu estou querendo dizer o tempo entre a ocorrência do evento e o tratamento, né? Daquele evento, tá? Então, assim, para aplicações onde o tempo é crítico, tem aplicações que vão exigir o tratamento manual, tá? Então, no tratamento manual, ele é mais adequado para aplicações que demandam precisão de contagem, né? Gera programas menores, porque aquele tratamento vai ser customizado para aquela aplicação, tá? Desvantagens, muito trabalho para o programador, né? Programação e assembly, tá bom? Para fazer isso aqui. Então, como eu disse, né? Utilizado em aplicações de tempo real, onde pequenos atrasos são indesejáveis. Vamos entrar agora aqui, então, mais na parte da configuração da interrupção, tá? A gente não vai usar tanto isso, tá, pessoal? Mas é bom vocês entenderem que existe. Dá para usar também, tá? Principalmente nos trabalhos, né? A gente tem uma possibilidade de tratar prioridade das interrupções, né? Por quê? Vocês vão ver que esse micontrolador, esse micontrolador, ele tem vários tipos de interrupção. E para uma aplicação muito complexa, essas interrupções podem acontecer de forma instantânea, tá? Então, a gente tem um vetor aqui, né? Um registrador. Primeiro, o R-com, que vai habilitar a prioridade da interrupção. E a gente vai ter esses dois registradores aqui, ó. A parte alta dele, né? GE. GE, a parte alta e a parte baixa. Nessa parte alta, o bit 7 habilita todas as interrupções que tiverem o bit de prioridade 1, tá? Então, são as interrupções de alta prioridade, que você vai escolher quais vão ser. E esse pino 6 habilita todas as interrupções que tiverem bit de prioridade 0, que são prioridade, que é a interrupção de prioridade baixa, tá? Como eu disse, já é uma aplicaçãozinha um pouco mais avançada. Na aula de hoje, a gente não vai abordar na prática essa questão da prioridade, tá? Na medida que a gente for falando aqui dos registradores, vocês vão entendendo melhor. Então, o que a gente tem que sempre se preocupar na hora de trabalhar com interrupções? Primeiro, esse registrador em T-com, né? Que é de configuração das interrupções, tá? Depois eu vou abrir o data sheet e mostrar para vocês ele lá. Isso aqui é a informação do data sheet, tá? Então, o registrador em T-com, o bit dele, G e E, habilita a chave geral ou não, né? Das interrupções, de todas as interrupções, a chave geral. Não quero trabalhar com interrupções, esse bit é igual a 0. Quero trabalhar com interrupções, esse bit é igual a 1. Tranquilo? Agora, eu tenho outra chave, no mesmo registrado em T-com, que é a chave que habilita a interrupção dos periféricos, tá? Periférico seria o quê? Conversou AD, certo? Comunicação UART, igual eu disse lá anteriormente, tá? Então, quero habilitar alguma interrupção dos periféricos, não basta apenas habilitar a chave geral, né? Eu tenho que indicar e habilitar a chave dos periféricos, tá? E ainda, cada periférico vai ter um bit individual de habilitação da interrupção, tá? Então, aqui, por exemplo, né? No Int-com, a gente consegue habilitar a interrupção do timer 0, interrupção externa RB0, e a interrupção aqui também que tem lá nos pinos RB7, RB4 e TRB7. Isso aqui é também de mudança de estado do pino, tá? E aqui eu tenho um registrador que, então, aqui seria, igual eu classifiquei lá atrás, né? Seria, seriam interrupções internas, tá? Então, timer 0, interrupção externa, né? RB0, porque ficou meio contraditório aqui, né? Mas é porque ela chama interrupção externa. E as interrupções nesse pino, né? Você já configura direto nesse registrador Int-com. E a interrupção, interrupção não, o registrador que habilita as interrupções dos periféricos, né? Seria esse registrador PIE1, tá? Você vê que esse PIC tem o PIE2 também, tá? Então, para eu habilitar interrupção de EEPROM, comparador, UART, CCP, timer 2, timer 1, né? A gente já usa esse registrador aqui dos periféricos, tá? Então, é como se a gente classificasse aqui em periféricos, igual eu pus aqui atrás, eventos externos e eventos internos, tá certo? Então, a gente pode classificar assim, né? Como tem essa... É o que traz lá no datasheet, né? É como se a gente considerasse esse timer 0, interrupção externa, interrupção nesse pino. Periféricos internos, o que isso implica? Vamos deixar claro aqui. Implica que basta habilitar a chave geral. A chave geral e o bit aqui no registrador anticom. Perfeito? e eu tenho os periféricos e eu tenho os periféricos externos. Então, nesse caso aqui, eu preciso habilitar a geral, habilitar a chave dos periféricos, tá vendo? e ainda habilitar lá o bit individual de cada periférico, se eu quero habilitar a interrupção dele. Tá certo? Então, esse é um aspecto aqui para a gente só ativar a interrupção. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Tá? Além disso, né? eu tenho as flags de requisição da interrupção. Tá? Então, onde estão essas flags? Para os periféricos internos, né? Que eu chamei aqui de internos. No próprio registrador anticom, eu já tenho aqui, sempre que terminar aqui com IF, né? O nome do o nome do bit é interruption flag. Tá? Então, aqui está a flag do timer zero. Aqui está a flag de interrupção da interrupção externa. Tá? E aqui dá aquela outra interrupção possível ali nos pinos B4 a B7. Tá? Agora, para os periféricos externos, né? Eu tenho esse registrador aqui, né? PIR1. Que aí sim, lá eu encontro as flags da EPRON, do comparador, da USART, TCP, timer 2, timer 1. Tá? E para esse PIR, vocês vão ver que ele tem também o PIE2 e o PIE2. Então, mais um registrador porque ele tem mais periféricos, né? Então, tem outro registrador para você habilitar os periféricos, outro registrador para você verificar a flag, né? Verificar se a interrupção aconteceu ou não. E aqui, a gente mesmo vai... A ideia é a seguinte, né? Aconteceu uma interrupção, esse registrador da interrupção, ele muda de nível lógico zero para um. Aí, quando isso acontece, se eu habilitei a interrupção, o código desvia, eu vou lá tratar aquela minha interrupção com a minha função de serviço de interrupção. Tá? Assim que eu entro nessa função, né? Para fazer o tratamento, eu pego e coloco o nível lógico baixo de novo naquele registrador, né? Na flag da interrupção, para ela poder acontecer de novo. Se eu não zerar a flag, ele nunca vai identificar que aconteceu uma nova interrupção. Tá? Então, aqui, pessoal, está um desenhozinho dos registradores, tá certo? Para a gente tentar visualizar isso de forma melhor, tá? Então, aqui está o que eu estou chamando para vocês de interrupções internas, né? Eventos internos, tá? Ou periféricos internos. Acho que fica mais... Faz mais sentido chamar de eventos internos, né? Por quê? Eu tenho apenas a chave geral Então, isso aqui é um registrador que chama Inticon, né? Que está lá, faz parte da memória de dados, na memória RAM, lá nos registradores especiais que configura os periféricos. Então, esse Inticon, ele vai tanto ter um bit que habilita a chave geral das interrupções, tá? E nele, também, você consegue já manipular as interrupções que eu estou chamando de internas, tá? Quais são elas? Timer zero. Então, aqui, aqui é um bit que eu habilito ou não a interrupção do timer zero. Aqui é um bit que eu habilito ou não a interrupção externa, tá? Que é um evento externo na porta no pino B0. E aqui, eu habilito ou não aquela interrupção, né? de IO aqui na... Do pino B4 ao B7, né? Mudou o evento em um desses pinos, gera a interrupção. Quando gera uma dessas três interrupções, né? Você gerou do timer zero, essa flag aqui, ó, esse bit aqui, ele vai para nível lógico 1, tá? Então, aí, na hora que eu trato uma interrupção, na função, eu abaixo de novo. Eu ponho esse bit valendo zero para ele poder acontecer de novo. Tá certo? Aqui está o bit, está a flag, né? da interrupção externa e aqui está a flag na interrupção dos pinos B4 a B7. Tá certo? E aqui está um exemplozinho, né? O que eu estou fazendo aqui, ó? Inticon bits, processar os bits desse registrador inticon e estou colocando zero a flag do timer zero, né? Depois, o que eu fiz? Habilitei, né? A interrupção do timer zero, porque eu escrevi 1 nesse bit aqui. No enable interrupts aqui do timer zero. E depois, o que eu tenho que fazer para isso funcionar? Habilitar a chave geral. Sem a chave geral, tudo está desabilitado. Todas as interrupções estão desabilitadas, tá? E o que sobra nesse registrador seria esse bit aqui, né? Que seria a chave que habilita as interrupções dos periféricos. dos periféricos de evento externo, né? Tá certo? Que são o quê? Esses periféricos seriam conversor AD, memória EPROM, e por aí vai, né? Conversor AD, comunicação UART, tá? Então, aqui está uma informação que eu tirei lá do data cheat, se vocês forem lá, der um CTRL F lá pelo int com, é melhor pôr int com dois pontos, ele já cai direto aqui. Vocês vão ver exatamente o que estava no slide anterior, e aqui está a descrição do que significa cada bit, do zero até o bit set. Então, como eu adiantei, o bit set é a chave global, tá? Tem um detalhezinho aqui da questão da prioridade, mas a gente não precisa preocupar com isso agora, tá? O bit 6 habilita a interrupção dos periféricos, tá certo? Então, essas interrupções internas, digamos assim, o que é considerado, quais periféricos são considerados internos de novo, o timer zero, a interrupção externa no pino B0, ou então mudança nos pinos B7 a B4. Então, está tudo aqui, as flags, são esses três primeiros bits aqui, então, quando acontece a interrupção, a flag muda de nível lógico, e esses outros três aqui, tá? Os bits para eu habilitar individualmente, timer zero, interrupção externa, e a mudança no pino na porta B, tá? Do pino 4, do pino 4 ao 7. Tranquilo, gente? Pessoal, aqui está um exemplo, né? Então, como é que eu, se eu quisesse escrever no registrador inteiro, né? Ao invés de selecionar lá int com bits, Escrever int com bits, ponto, e selecionar só um bit, né? Eu posso escrever nele inteiro assim, int com recebe, eu põe na forma binária, né? E taco ali o número binário. Então, aqui eu estou habilitando a global, e estou habilitando um, dois, três, quatro, a interrupção externa, que é o que a gente vai fazer na aula, então, para ela perceber qualquer mudança no pino B0, mudança, eu quero dizer assim, essa percepção vai ser via hardware, né? Percebeu o loop infinite para, se trata aquela interrupção, tá? Desabilitei, então, eu desabilitei a interrupção dos periféricos, desabilitei o timer 0, habilitei a interrupção externa, desabilitei a interrupção de mudança na porta B, e apaguei as flags, tá certo? Preciso sempre apagar a flag também da interrupção que eu habilitei para ela, para ela realmente rodar. aqui, pessoal, para esse microcontrolador, né? Então, ele tem int-con e ele tem int-con 2, tá? Por quê? É um microcontrolador que tem mais tipos de interrupção. Então, aqui, o int-con 2, ele te dá mais opções aí para as interrupções aí consideradas de evento interno, né? O que que seriam essas opções, no pino, no pino aqui, no bit mais significativo, é aquele, é aquela história que contei para vocês lá no início, né? Eu consigo habilitar ou desabilitar as resistências de pull-up da porta B, tá? É barrado aqui, então habilita com 0, tá certo? Depois, para a interrupção externa, aí isso aqui é interessante também, né? Ele tem mais de uma interrupção externa, interrupção externa 0, interrupção externa 1, interrupção externa 2, tá? Então, aqui eu consigo configurar se eu quero que a interrupção externa perceba o sinal de subida, né? Uma borda de subida ou uma borda de descida, tá? Então, se for de descida, é isso aqui, né? Igual eu representei nesse desenho aqui, tá? Aqui está o detalhe da explicação que eu fiz anteriormente da pull-up, e assim por diante, né? Eu consigo também fazer isso para a interrupção 1, 2, consigo também configurar prioridades aqui, né? Aquela questão se as interrupções vão ter prioridades ou não. Eu consigo setar se eu quero que a interrupção do time 0 é de alta prioridade ou de baixa, mesma coisa para a mudança na porta B, se vai ser de alta ou de baixa, tá? Ainda tem um índice com 3, né? E também tem a ver com a prioridade, né? Da interrupção agora externa, se vai ser alta ou baixa, o bit 5 não vale de nada. Olha só, habilitar, para a gente habilitar a interrupção externa 2 já está aqui nesse bit 4, habilitar a interrupção externa 1 está aqui no bit 3, o 2 não faz nada e aqui são os flags das interrupções externas 2 e 1. Então, ele tem 3 interrupções externas, esse controlador grande parte dos outros de 8 bits, principalmente se você pega a família 16F, só tem 1 interrupção externa no pino B0, tá? Esse aqui tem, se não me engano, no B0, no B1 e no B2, a gente vai ver lá na pinagem, tá? Então, tem mais opções. Aqui, pessoal, eu separei, então, o que a gente deve fazer, né? qual que é o procedimento para usar uma interrupção, tá? Na verdade, no código, isso aqui vai ser mais simples, tá? Aqui está o detalhe completo de como usar uma interrupção, tá bom? Mas algumas coisas que o compilador vai fazer para a gente, né? Então, o processo de interrupção se inicia se a interrupção for ativada, a chave geral, né? A chave geral ainda, se for de evento externo ou dos periféricos externos, né? Eu tenho que habilitar também essa chave e também eu tenho que habilitar a chave individual de cada interrupção, tá? Se for da interrupção, igual eu dei o exemplo aqui da interrupção externa zero, ele tem aqui, ó, interrupção externa zero enable bit. Então, tem que vir cá e fazer que esse bit é um, igual eu fiz aqui no exemplo, ó, bit quatro é um, tá? Então, habilitei a, nesse caso aqui, como não é considerado um periférico externo, basta habilitar a geral. Depois disso, né? No tratamento de interrupção, o que é que é feito? Isso aqui, o compilador geralmente já faz para a gente, essa parte aqui, ele desabilita a chave geral na hora que ele está tratando aquela interrupção para não dar reentrada de interrupção, tá? Mas isso aí é o caso, né? Se a aplicação do usuário, se naquela aplicação puder ter reentrada de interrupção, você tem que habilitar e ficar de olho na pilha, né? Para que a pilha não estoure, não pode ficar dando várias reentradas que você pode ter um stack overflow. Aí eu devo salvar o contexto, basicamente o status e o acumulador, tá? mas isso envolve também outros, pode envolver outros registradores que a gente tem que armazenar. O program counter, que é aquele registrador que aponta para qual instrução vai ser executada, ele também tem que ser armazenado, porque seu programa está no loop infinito, ele parou para atender interrupção, depois ele tem que voltar para aqui, da linha de código que ele estava executando, ele tem que prosseguir da linha em diante, né? Então você tem que salvar na pilha qual que era o program counter atual, né? No instante que houve a interrupção, tá? Aí na hora que você salva, né? Esse program counter na pilha, o program counter aponta para o vetor de interrupção, que é o endereço 04, tá? E daí sim você faz sua rotina de tratamento de interrupção. Então executa a rotina de tratamento de interrupção, né? Que ela vai estar localizada lá no endereço 04, a partir do endereço 04, né? A gente tem os níveis lá também que você pode armazenar. E aí o que acontece, né? Na hora que isso ocorre, eu tenho que checar qual que foi a origem da interrupção, foi a interrupção interna, foi a interrupção no PINRB0, foi a interrupção da UART, foi a interrupção do conversor AD, qual que é a interrupção, né? Eu checo isso testando qual que foi o bit, qual que foi a flag que foi, que mudou de estado, tá? Executa a tarefa que eu quero fazer, né? Na hora que aquela interrupção acontece, apaga a flag para a interrupção poder acontecer de novo, executa o retorno da interrupção, então isso aqui era a recuperação do contexto, se bem que inicia a recuperação do contexto, inicia o retorno da interrupção, aí sim eu habilito a chave geral para poder permitir que outras interrupções ocorram, porque essa eu já tratei, recupero o contexto, tá? Aí sim o program count vai receber o valor que estava armazenado na pilha para ele saber de onde ele parou, tá? E aí retorna o código lá para o lupo infinito novamente, então essa que é a ideia. Tranquilo, gente? Aqui está o detalhe, a gente vai ter que se habituar com isso, olhar o datasheet, está o registrador das interrupções dos periféricos, Que a gente fala dos eventos externos, ficou um pouquinho dúbio aí essa nomenclatura externa, interna, porque a gente tem lá uma interrupção, o nome dela é interrupção externa, né? Da porta B, e ela é vista como se fosse uma interrupção interna, né? Só precisa da chave geral, mas a moral da história é essa questão de ter duas chaves, uma chave geral, para essa chave geral só aquelas interrupções lá funcionam, interrupção externa, timer zero, e mudança lá nos pinos B4 a B7, né? Então isso é que são considerados eventos internos, para as outras interrupções que são consideradas eventos externos, além da chave geral, eu tenho que habilitar a chave dos periféricos, tá? E daí, se for uma interrupção de algum desses periféricos, tá? Não vai estar mais lá naquele int-com, né? A questão da flag e do bit, do enable bit para cada interrupção já está aqui nesse, nesse outro registrador, né? Que é o registrador que habilita a interrupção dos periféricos, tá? E aí, aqui está, cada bit habilita de um periférico diferente, né? Conversou AD, o ART, e assim por diante, CCP, timer 2, timer 1, tá? Tem o PIR 2 também, o PIR 2, né? E aqui está o outro registrador que são as flags, né? As flags da interrupção dos periféricos. Então, quando acontece uma interrupção, a gente sempre tem que zerar essas flags, né? De início, acontece uma interrupção quando essa flag muda, quando acontece interrupção, essa flag muda para nível lógico alto. Então, é através dessas flags que eu identifico se a interrupção aconteceu. E aí, como eu disse, tem o 2, né? E então, a gente tem que dar uma vasculhada no datasheet para verificar como que eu habilito, onde está a flag de cada interrupção. Aqui, um exemplo, pessoal. Já vai mais para a prática, a gente roda um exemplo para isso não ficar tão obscuro, né? Eu vou utilizar uma interrupção externa no pino RB0, que é a interrupção INTE0, né? Para acionar o LED 1 no pino RD0. Manter LED 2, pino RD1, piscando a cada um segundo. A parte do piscando a cada um segundo, ela está aqui, ó. Daqui a pouco, vocês vão entender que isso aqui não é uma maneira tão boa de fazer LED piscar, não. porque eu estou usando delay, né? Usar a rotina de delay no loop infinito é crítico. Por quê? Enquanto o delay está rodando, nada mais está o loop infinito. Na verdade, o delay é um conjunto, ele é uma sequência, é um loop de execução daquela instrução NOPE, lá do assembly, que não faz nada. Então, assim, se seu loop infinito tem outras coisas para fazer, né? Ele não vai perceber. Vamos supor que no loop infinito tem um tratamento de botão. Se ele está preso nesse delay, a pessoa foi lá e apertou um botão, o micontrolador não vai perceber aquele aperto, porque ele está preso aqui na rotina de delay. Aí, esse exemplo é interessante por causa disso, né? Por quê? Ao usar a interrupção aqui, ó, ao usar esse artifício de interrupção, mesmo estando na rotina de delay, ele está aqui no loop infinito. Aí, ele está aqui executando a delay. Se ocorrer a interrupção, ele vai parar de onde ele estava, vim cá, dar prioridade, né? tratar a interrupção e depois voltar lá e terminar de executar o delay. Então, assim funciona. Então, é diferente se eu estivesse tratando o botão aqui dentro do loop infinito, né? Para essa forma aqui mais poderosa, né? Que seria usando a interrupção. Tá? Então, o que eu estou fazendo? O tratamento também não é nem um bicho de sete cabeças, né? Está certo que aqui para trás, ó, eu teria que habilitar a chave geral antes do while, eu vou mostrar isso no exemplo. Eu teria também que habilitar o pino aqui da interrupção externa, né? O enable dela. O pino, não, desculpa, eu teria que habilitar o bit lá que dá o enable na interrupção, 20 zero, e teria que zerar o flag dela. Aí o código agora é simplesmente isso. Aqui eu estou piscando um LED, sempre que a interrupção ocorrer, ela já está habilitada, o que eu faço? De início, eu já limpo a flag da interrupção para ela poder acontecer de novo, tá? E aí eu tomo minha ação aqui, a minha ação é mudar o nível lógico desse LED, tá bom? Então daqui a pouco a gente pode testar um códigozinho como esse aí. E se eu tiver várias interrupções, né, no meu programa? Então eu tenho que detectar qual foi a origem de onde veio, né, aconteceu uma interrupção, o loop finito para e o programa é desviado aqui para o serviço de interrupção. Agora qual interrupção aconteceu? Tá, então aqui eu consigo testar, né, eu testando o flag de interrupção, de cada interrupção eu sei qual que ocorreu. Testei, foi do timer 2, né, do timer 2 foi igual a 1? Se foi, eu vou tratar aqui o que eu preciso fazer ali, qual que seria a tarefa daquela interrupção. Ah, não, foi uma outra interrupção, né, da interrupção externa, trata aqui. Foi uma outra do CCP, trata aqui. Tranquilo, gente? Então, vamos abrir um exemplo, né, para a gente ver o uso de interrupção externa, antes da gente entrar para os times. Vamos todo mundo aqui, então, comigo, abrir o MPLAB e o PixinLab. o meu MPLAB, quando eu estou criando um projeto novo, ele não está gerando aquele arquivo .h e nem o .c. Você sabe, tipo, tem alguma coisa na hora de criar o projeto que tem que selecionar, alguma configuração diferente? porque eu estou só colocando lá o tool, que é o Piximular, e o compilador, aquele que você colocou lá para a gente poder baixar. Mas, mesmo assim, ele não está criando esse arquivo, não, esses dois arquivos, não. Deixa o meu abrir aqui, que eu te mostro onde que é. É porque, quando a gente abre mais de um projeto, lá no MPLAB, a gente tem que setar qual que é o projeto principal, qual que é o que ele vai compilar. Ah, tá. Aí você dá o botão direito em cima da pasta do projeto, da pasta raiz, né? Uhum. Vou mostrar aqui, Rafael, quer ver? Aí você coloca set as main project, igual o meu, aqui tem vários, ó. Só o que está em negrito é o que ele vai compilar. Independente das janelas, das abas que estejam abertas aqui, ó. Ele não depende delas para compilar, não. Que hora também, uma hora ou outra, você pode querer olhar um código, de um outro projeto, aí você pode abrir aqui à vontade, mas na hora que aperta construir lá, ele só vai construir e compilar o projeto que estiver setado como principal, que estiver em negrito. Ô, Alan, eu acho que o que ele quis dizer é a questão de... O header aí do config bits, ele e você, você que criou ele ou ele é gerado de alguma forma pelo MPLAB? A gente tem que criar ele. O MPLAB auxilia a gente, né, com aquela ferramenta que eu mostrei para vocês ali em production. Ele auxilia gerar o código, né? Aí, mas aí você tem que copiar o código e colocar lá dentro do header. Criar um H, né? Criar um ponto H. Então, é isso aí que está dando... Era isso? Esse arquivo era gerado quando você já escolheu o compilador, ele já te gerava esses dois arquivos. Não, ele não gera, não. Ah, não. Beleza, então. Obrigado, Alô. Nada. O meu aqui tem alguns abertos, está vendo? Não é bom também deixar muitos abertos porque vai pesando, principalmente para inicializar. Eu vou até fechar. É só apertar o botão direito, close. Olha lá, vou fechar o da porta digital lá, da aula passada. Vamos abrir um projeto. Olha lá, finalmente, né? Aí vocês vão abrir para mim esse exemplo aqui, interrupt. Está vendo? Interrupção externa. É a do RB0. Se a gente olhar aqui no datasheet, eu estou com o meu aberto, olha lá, o diagrama de pinos do micontrolador. Aí, geralmente, é um datasheet para alguns tipos similares de micontrolador, tá? No caso nosso aqui, a gente está trabalhando com um pique de 40 pinos, né? Não é o 24, 20, nem o 25, 20. Os 40 pinos estão aqui embaixo. Está vendo? O 45, 20. Então, tanto faz para o 44, quanto para o 45, 20. É a mesma pinagem. Se vocês observarem aqui, cadê o RB0? O RB0, ele tem a função de IO aí, digital, entrada e saída digital. Ele tem a função de interrupção zero, interrupção externa zero, está vendo? Int zero. Pode ser até analógico. Esse FLT zero, essa função aqui, eu teria que olhar o que é, de cabeça, eu não estou me recordando. Já no pino B1, né? IO, digital, mas também pode ser a interrupção externa 1 ou então o canal analógico 10. E aqui B2, né? Também pode ser IO, interrupção externa 2 ou então o canal analógico 8. Tá bom? Do pino B4 ao B7, eu tenho essa funcionalidade aqui, KBI0, KBI1, KBI2. É aquela outra interrupção lá, né? Associada a esses pinos da porta B. Vou só me confirmar isso aqui. KBI0. 0. É isso mesmo, né? KBI0 é a interrupção na mudança de pin. Tranquilo? Então, DataX tem tudo aí que a gente tiver dúvida. Abri aqui o projeto, né? Então, botão direito, setar como projeto principal. Como vocês estão usando outra máquina aí, eu não sei se foi um projeto que eu fiz aqui, né? Nessa máquina. Eu não sei se só compilar já vai dar tudo certo, né? Se tiver algum probleminha, também é legal você dar um clean and build, né? Porque ele limpa todos os arquivos que ele gera na construção e faz tudo de novo, né? Ele apaga primeiro para depois construir. Mas aqui, ó, eu vou aqui no main, não tem nada demais nesse código. Tem os config bits, né? Para quem não pegou, como é que eu gero esse .h? Eu posso vir aqui em production, set configuration bits. Aí, isso aqui, o compilador ajuda. Né? Ah, isso que eu ia te perguntar agora. É, isso aqui o compilador ajuda. Porque isso aqui está tudo no datasheet, né? São esses registradores aqui, config1h, config2l, e assim por diante. Só que são registradores que eu só consigo gravar, que eu só consigo alterar na hora de gravar a memória flash. Por isso que a gente fala que são os fuses, né? Iniciais ali do microcontrolador. Então, esses bits iniciais, aqui a gente já ajuda porque ele fala até o que é cada opção, tá vendo? Nesse meu caso aqui, ó, o oscilador, se eu não me engano, eu tinha escolhido a HS porque eu quero rodar lá com 8 MHz, né? Foi só isso que eu mudei. Só isso, quer ver? Olha lá, o HS. O resto está tudo padrão, não terei mais nada. Tranquilo? Porque ele te dá todas as opções. Feito isso, eu vim aqui, né, no header, adicionei um novo arquivo .h, dei um nome para ele de config bits. Lá eu aperto generate code, ele gera um código aqui, né? Eu dou um control C e eu dou um control V aqui. Tá? Voltando de novo aqui, ó. Generate code, aí ele vai gerar o código. No meu caso, eu só alterei isso aqui, ó. gerou o código, eu tiro esse include.xc, porque o meu está lá no main, né? Se deixar aqui, aí não precisa pular no main, porque ele já vai estar incluindo. Ok? Então, copiei, colei aqui no ponto H, aí lá no meu, no meu arquivo C principal, a primeira coisa que eu faço é importar o include ali, no ponto H. Depois, eu também tenho que informar aqui para o compilador, essa constante aqui, x tal ali, frec, para ele computar as rotinas de delay. Tá? O delay não é fazer várias vezes a instrução nope, que não faz nada lá no assemble, só que de acordo com o cristal que eu uso, o concilador, eu tenho que dar mais, eu tenho que executar mais instruções nope ou menos, para passar ao mesmo tempo, né? Então, essa constante aqui, configura aquelas rotinas de delay, milissegundos, microsegundos, e puxo aqui o ponto H do compilador, do xc8. Vem meu programa principal, configurei todo mundo aqui, aqui está errado de novo, né? Configurei o pino, apenas o pino RB0 como entrada, depois, todos os pinos da porta de saída, zerei o porte e o latch, zerei as portas, o restaurador das portas, e aqui, se eu me lembro bem, deixa eu só verificar isso aqui no data sheet, o adcom 1, quando a gente começa a usar a porta B, o que acontece? Esse microcontrolador 18F, ele tem 13 canais de conversor AD, então ele invade até a porta B, nos 16F, vocês vão ver que na família 16F, porta B é só entrada e saída digital, se eu não me engano, mas eu acho que é isso mesmo, aqui, nesse registrador, nesse microcontrolador 18F, até as portas B podem ser analógicas, você tem lá, até o canal 12, vai do 0 ao 12, 13 canais, e no caso nosso, a porta B está sendo digital, não é isso? então para ela ser toda digital, essa opção aqui, está vendo? Tudo 1 aqui, todo mundo digital, não estou usando ainda nada analógico, então eu configuro esse registrador aqui, adcom 1, 0, 0, 0, 0, 0, e o resto tudo 1, é isso que está aqui, está certo aqui? Então estou configurando todos os canais, AD, com pino digital, que a minha aplicação exige isso, aqui também eu estou habilitando o pull-up da porta B, aquele detalhe que eu falei para vocês, não precisa de colocar resistência, e barramento de alimentação externa, agora vem o lance da interrupção, eu quero habilitar a interrupção externa, aqui eu estou configurando também, desculpa, onde que está? parei aqui, então vamos lá, para eu habilitar a interrupção externa, o que eu tenho que fazer? Habilitar, aquele bit, do registrador int com, int 0, interrupt, interrupt, enable, então eu coloco 1, habilitei a interrupção, lá no pino B0, está certo? Isso aqui é a chavezinha individual dela, tem que zerar a flag dela, já zerei aqui antes também, a flag da interrupção 0, print 0, e aqui eu ainda fiz aquela configuração, que é permitida lá, eu estou falando que eu quero que a interrupção ocorra, numa borda de descida, follow in med, beleza? E sabe aquela chave geral? Aqui tem uma função no compilador, que já habilita a chave geral, então tanto faz eu colocar aqui, int com bits, aí o compilador ajuda a gente, na hora que você aperta o ponto, são duas coisas boas, se você apertar ctrl e espaço, no meio de uma escrita de uma palavra, a gente dá as opções, no meu caso aqui, eu quero essa opção de baixo, aperto tab, aí ele já escreve, aperto ponto, se não aparecer essas opções, vocês apertam ctrl e barra de espaço, aí ele aparecem as opções, está tudo aí, aquele arquivozinho lá, o compilador mesmo, na hora que você importa o xc.h, ele traz esses registradores todos, então aqui, essa é a chave geral, aquele bit mais significativo, tanto faz fazer isso aqui igual a 1, tanto simplesmente, enable interrupts aqui, bom? Então pode usar enable interrupts, que já vai funcionar. Eu pus o meu LED para ficar piscando, tem um detalhe aqui do HotDocTime, tá? E aí onde está a minha rotina de tratamento de interrupção, está aqui, sempre que você escreve void interrupt, ISR void. Como só tem uma interrupção aqui no meu programa, eu não preciso ficar testando qual interrupção aconteceu, qual foi a origem da interrupção. Então só faço o quê? Apago a flag da interrupção, para ela poder acontecer de novo, sempre que acontece a interrupção, essa flag vai para 1, então na hora que ela acontece, eu já estou aqui tratando aquela interrupção. Apago a flag, e tomo minha ação, que é mudar o nível lógico, do que no D0. Aí vamos testar isso lá no, no PixinLab aqui, O Pino está piscando, né? O Pino no LED está piscando, e na hora que eu apertar aqui B0, ele acende o LED D0, está vendo? Então isso vai funcionar mesmo durante a rotina de delay. Depois vocês façam o teste, coloque dentro do loop infinito, né? Um tratamento de botão, igual na aula anterior lá, if botão, por conta daquele delay, se tem hora que você vai apertar aqui, ele não vai perceber não. Ao passo que quando se trata esse evento aqui, como interrupção, mesmo dentro da rotina, mesmo durante a execução da função de delay, ele vai pausar, ir lá tratar a interrupção primeiro, depois voltar e retornar o tratamento da função de delay. Beleza? Tem uns compiladores aí pagos, né? E eles facilitam a vida nossa, porque ao invés de você ter que vir aqui e configurar registrador, ele tem uma função, que dá para a gente também criar essa função aqui, né? Uma função assim, Setup Interrupts, ou Setup Enable Interrupts, aí abre parênteses e fala qual interrupção você quer habilitar. O que aquela função está fazendo? Ela está vindo aqui e escrevendo esses registradores aqui, tá? Então, nada impede vocês criarem uma função, ao invés de deixar aqui, né, com um código muito longo, vocês podem criar uma função para executar isso aqui. Aí você só chama a função, né? Tá? Dentro do próprio compilador que você está lá no XC8, tem alguns pontos H lá que fazem isso, configuração de periférico, já tem algumas funções prontas. Tá bom? Tchau. Tchau.